Bom, tá aqui agora em Araguaiana, né, depois de ter saboreado um boi no roleto, gracioso. Eu estou aqui com o professor Clóvis, que é uma pessoa muito querida aqui em Araguaiana. Aonde tem evento, ele também contagia, alegra, leva emoção com a sua graça, suas brincadeiras, né. Eu nunca tive o prazer de conversar com ele, mas fechando com chave de ouro, esse ano de 2017, né, professor? É isso aí. E o ar da graça de poder comemorar, né, que o Araguaiano, que eu sempre falo, você mesmo sabe disso, meu doutor, sempre na Araguaiana, né, mostrando as belezas, os encantos que é aqui. Sempre tá com nós aí. Não poderia faltar também de fechar com chave de ouro esse 2017, né, doutor? Verdade, e bacana, foi cinco bois no rolete hoje aí. Ontem nós também tivemos, viu, JP, um jogo de confraternização aí, promovido pelos amigos da equipe da Panela, que é os amigos do Getúlio, contra os amigos do Juarez, do qual nós, da equipe da Panela, distribuímos aí 85 cestas básicas pra população, nesse jogo de confraternização, e ao mesmo tempo também fazer com que, é, vamos colaborar com as pessoas da nossa cidade. E quem ganhou ontem? Ontem foi o time do Juarez, ganhou de 3 a 1 do time do Getúlio. Acho que é por isso que ele não quer me atender, rapaz, eu tô ligando pra ele. Verdade, verdade, e também tem mais uma. Ontem eu fui pelo público lá, eu joguei muito melhor do que ele ontem. E hoje nós vamos fechar aí com chave de ouro, JP, e agradecer a você por esse ano todo aí, estando junto com a gente, com a nossa cidade. Eu tô aqui, sou professor aqui há 30 anos, tô completando agora há 30 anos, e é um prazer ter uma pessoa igual você, junto com nós, aqui na nossa comunidade. Até porque as pessoas que moram longe, né, eu moro de fora, no caso os filhos ausentes, que sempre estão compartilhando o meu trabalho aí, que você mesmo vê, são coisas bonitas, que você mostra, né? Coisa linda, hoje mesmo teve o Quanta Lameira passando no esporte espetacular. É, em rede nacional. Em rede nacional, a Araguaiana aparecendo em rede nacional, é bacana. Pra quem chegou aqui em Araguaiana na época do PS, hoje nós estamos aparecendo no esporte espetacular. Deu uma evoluída, né? Bastante. Bastante, bastante. Mas, vou aproveitar aqui esse prato de papo, eu vou deixar as considerações, se deixar um feliz ano novo lá, porque esse ano de 2017 foi muito, na questão política e financeira, teve uma turbulência muito grande, né? Verdade. Pra o ano que vem, né, professor? Que a gente, pelo menos, espera, né? É, esperar os dias melhores. Mararaguaiana esse ano foi muito bom, né? Conseguimos aí o asfalto que o prefeito fez, as iluminárias, né? O campo deu uma reformada, o ginásio de esporte, né? As praças da cidade. Então, a gente que é munícipe daqui, a gente fica contente com isso, né? Fazendo pro povo da gente, a gente também fica contente. Então, é bacana. Eu que tô aí, lado a lado com o povo, com a cidade, o tempo todo, né? A gente sempre gritando leilão, fazendo as coisas. E, desde já, agradecer o povo de Araguaiana, mais uma vez, por ter me aguentado durante mais um ano. Mais um ano. E mais, se Deus quiser. E parabenizar a todos e também desejar um feliz ano novo pra todos, que 2018 seja muito melhor, com muita saúde, muita paz, que a Araguaiana progrida cada vez mais. E, JP, mais uma vez, obrigado. Valeu. Agradeço. Eu mesmo, nós do programa do JP, ele deseja muitas felicidades pra vocês, seus familiares, e os araguaianenses, né? Isso, abraço. E abraço também pro pessoal de Barra do Garça, que sempre tá aqui presente, junto com a gente, Registro do Araguaia, e toda a região aqui do Vale do Araguaia. Fique ligado, que estamos aqui mais dentro do JP do Araguaia. É isso aí.